Entendi. Percebi que não preciso correr. Tudo acontecerá no seu devido tempo. Compreendi que não preciso provar nada para ninguém. Entendi que as coisas podem ser, sim, diferentes. Descobri que posso mudar as coisas de lugar. Percebi que posso sorrir para mim sempre. Entendi que existem pessoas diferentes de mim e que podem ser especiais e muito importantes para mim. Vi isso tudo e muito mais. Texto de minha autoria, Rodrigo Souza Silva.